Ricardo, Ricardo, eu sei que a impressão que dá é... Eu nem sei o que dizer. Só queria que você soubesse de uma coisa. Que o meu amor por você é verdadeiro. Muito grande. Por favor, não começa, não. Não vem por aí, não vem falar sobre isso. Peraí, peraí, Ricardo, olha só. Eu queria dizer que nada mudou. Nada mudou no meu amor, no meu coração. Eu ia te contar. Eu ia te contar tudo, eu juro que eu ia te contar. Você deveria ter me contado. Tenho desculpa, Vitória. Sei lá como se chama. Você mentiu. Você me enganou. Você me fez de idiota. Você, Jumar. Tá difícil de acreditar. Você que me amava tanto. Qualquer pessoa. Menos você. Cara, pelo amor de Deus, eu ia te contar. Eu juro que eu ia te contar. Só que... Eu não podia. Eu tinha muito medo. Você não sabe o que é passar fome. Você não sabe o que é ter medo da própria sombra. Eu só tinha que o meu pai... O meu pai, ele... Ele se envolveu no roubo de uma joalheria pra... Pra poder cobrir uma dívida de jogo. A polícia bateu lá no nosso barraco atrás do meu pai e me pegou com uma joia na mão e achou que eu era culpada também, entendeu? Você mentiu. Você mentiu desde o começo. Você mentiu pro Daniel. Você mentiu pro meu filho. Não. O Daniel não. O Daniel, ele... Ele me pegou escondida no carro. E eu... Ele foi tão legal. Ele foi tão meu amigo. Porque eu falei a verdade pra ele. Ele... Ele... Ele me entendeu. Ele acreditou em mim. Ele viu que não era uma bandida. Que não podia fazer mal pra ninguém. Ele viu. Ele... Ele disse que ele ia me ajudar. Ele disse que ele ia me proteger. Não consigo nem olhar pra você. Você... Vivi, né? É assim que você se chama? Como é que eu vou saber? Se você se chama mesmo do seu pai, que não se chama gentil, ele fugiu. Você já deve estar sabendo. Eu... Tô esperando ele... Ele dar a notícia. Eu vou pedir... Não. Eu vou... Eu vou implorar. Pra ele se entregar, Ricardo. Conselho com alguns meses esse de atraso, né? Ricardo... Eu... Quando eu vi o meu pai... Ali na sua sala, você... Você não imagina o que eu sentia. Porque eu já tinha... Eu já queria te contar tudo. Foi logo depois do nosso primeiro beijo. Você lembra? Eu já não aguentava mais. Só que... Quando eu ia te contar, meu pai aparece. Aparece lá na sua sala, daquele jeito. Com... Com nome falso. Trazido pelo Gilmar. E... Eu fiquei paralisada. Porque... Eu não podia... Eu não podia desmascarar o meu pai. Assim, na sua frente. Na frente do... Do Vicente. Até porque eu sabia... Quer dizer, eu sabia não. Eu achava que ele tava jurado de morte, né? Você tinha que confiar em mim. Você tinha que ter confiado em mim. Eu ia te compreender. Eu ia te apoiar. Podia ter te ajudado a se livrar das ameaças do Gilmar. Eu sempre te apoiei. Te protegi. Sempre. Será, Ricardo? Será que se eu tivesse te contado... Que eu usava nome falso? Que eu era... Foragida da polícia? Que meu pai era um ladrão de joia sem entender? O meu pavor... Além de ver meu pai morto, era isso que tá acontecendo agora. Era ver essa frieza. Nesse seu olhar. Parece que todo o amor que você sentia por mim... Ele... Sumiu assim. Foi embora de repente. Por favor. Ricardo... O Gilmar... Ele sabe enganar. Ele sabe ser cruel. Você viu como ele é cruel? Eu... Eu tinha muito medo. E ainda assim eu tentei fugir, mas... Mas era impossível! Não vai adiantar nada. Não... Não vem falar sobre isso. Não vai mudar os fatos. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fala assim. Você é a pessoa mais importante do mundo pra mim. É isso que importa. Pelo amor de Deus. Eu nunca quis um centavo seu. Lembra? Lembra quando... Eu não quis nada. Na hora de assinar o contrato. Não queria receber nada. Lembra? Você até estranhou. Era por isso que eu não queria te enganar mais, Ricardo. Pelo amor de Deus. Ricardo Daniel, ele... Ele... Ele acreditou em mim. Ele viu. Ele viu que eu não ia fazer mal pra ninguém. Que eu não conseguia fazer mal pra ninguém. Isso acabei fazendo, né? Eu acabei ferindo a pessoa que eu mais amo no mundo. Justifica seu silêncio. Não.